Oração da manhã e para todo dia 4 de maio de 2023, quinta-feira, oração dos três arcanjos para sua proteção, saúde, prosperidade e graças, amém. Bom dia, é com felicidade que iniciamos mais um glorioso dia do Senhor. Vamos todos celebrar por mais essa oportunidade de evoluirmos, ajudar aos outros e fazer do mundo um lugar melhor. Queridas e queridos, vamos pedir ao Senhor sabedoria, para que sejamos sempre justos e pacientes com todos, e para que nossas ações tenham como efeito sempre o bem e a felicidade daqueles que convivem conosco. Nossa frase do dia é, o exemplo impressiona muito mais a mente e o coração do que as palavras, de São João Batista de La Salle, cuidemos para sempre agir corretamente. Essa é a melhor maneira de transmitirmos o bem e melhorar qualquer ambiente em que estivermos presentes. Façamos um breve minuto de silêncio em gratidão e entrega, amém. E até a próxima vídeos쇼. Deixem todos os nomes nos comentários para a proteção e graças da couraça de São Patrício. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu Te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção sobre meus entes queridos. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Oração de São Gabriel São Gabriel, Santo Arcanjo, vós, que sois conhecido como portador dos segredos de Deus, destinado especialmente aos seus escolhidos, nós, filhos de Deus, estamos constantemente vigiando a mensagem de Deus. Que, através de sua poderosa intercessão, possamos receber as palavras de Deus e mensagens para que, juntamente com Maria, nossa Mãe, possamos dar glória e louvor ao Senhor. Que nós também possamos irradiar o amor de Deus para os outros por nossos atos exemplares. Ó, São Gabriel, dê-nos a graça de nos representar perante a Deus Pai os nossos pedidos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, juntamente com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Oração de São Rafael Glorioso Arcanjo Glorioso Arcanjo São Rafael, que vos dignastes tornar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno. Ensinai-nos a viver neste espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende-nos a graça de uma inteira conformidade à vontade divina, seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael Guia Protetor e Companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduzi-nos ao céu. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da Saúde e da Cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Mantra do mês de maio. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.